Rai? Rai? Você quer dar um Rai? 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 Para ficar ligadão? Não, quero mais com. Mais com? É. Tu é gringo? É lá no... Gringo não, né? Está no passeio aqui. Tu é não, né? Estou, sou de Arábia Saudita. Arábia Saudita? Vim dar um passeio por aqui, porém. Passeio, tu está com ação da Bahia? Estou adorando a Bahia. Adorando, já comeu o carajé, já comeu... Não, não comi ainda. Não comeu ainda o carajé? Rai?